Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada nesse vídeo então, eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje da versão 13.30 foi uma atualização bem importante. E pra começar esse vídeo, eu quero falar do modo por tempo limitado que voltou agora há pouco no jogo. O modo que voltou agora foi o modo pega. Esse modo foi lançado há um bom tempo atrás, fazia um tempo já que ele não voltava no jogo, e agora ele voltou na playlist de duplas e olhem só a descrição do modo. Nesse modo nós removemos todas as armas. As únicas armas são as granadas e outros itens que podem ser lançados. Entre e lance seus inimigos de volta para o lobby. Então se você curte o modo pega, aproveite enquanto ele se encontra disponível no momento. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o e-mail que a Epic Games enviou hoje pra todo mundo a respeito da atualização de hoje. Eu já tinha comentado algumas partes desse e-mail aqui, mas não todas as informações, é por isso eu achei importante falar sobre tudo que eles escreveram aqui. Olhem só, a evolução do Filho do Mar. Conforme os níveis d'água recuam, locais familiares são revelados e algo novo com um novo desafio aparece. Reunir a banda requer trabalho em equipe. Adicionamos novos desafios recomendados para grupos. Junte-se aos seus companheiros de esquadrão, favoritos e parta para ação. Qualquer pessoa do seu esquadrão pode contribuir. Se quiser aumentar a dificuldade, vai ter que provar para a gente que é moleza. Manda-chuva. O último desafio do manda-chuva está disponível nessa semana. Confirme seu estilo favorito. Então, né, aqui a respeito do guarda-chuva customizável dessa temporada, o último desafio vai ser liberado nessa semana. Ferramenta de layout do HUD nos dispositivos móveis atualizada. Use um menu para acessar a ferramenta de layout do HUD e conferir as novas mudanças. E por fim, eles comentam sobre o Aquaman, né, só um lembrete. Olhem só. Todos os desafios do Aquaman já estão disponíveis. Ou seja, todas as recompensas, incluindo seu traje, com estilo extra true curry, já são desbloqueáveis. E eu não sei se vocês perceberam, mas a Epic Games escreveu uma parada bem curiosa nesse e-mail aqui. Que foi na primeira parte, né, onde está escrito A Evolução do Filho do Mar. Eles escreveram, conforme os níveis da água recuam, locais familiares são revelados. Bom, essa parte aqui, né, tudo ok. Porque a água do mapa, né, já baixou ao longo dessa temporada. E locais antigos, né, voltaram a aparecer. Mas no final, eles escreveram. E algo novo, com um novo desafio, aparece. Então, o que será que eles querem dizer com esse finalzinho aqui? Mas com certeza, algo novo vai aparecer no mapa, né. E olhem só, de acordo com vazamentos, hoje já foi encontrado nos arquivos do jogo, uma nave espacial que, pelo jeito, vai aparecer no mapa nas próximas semanas. Exatamente. E de acordo com o Leaker Forte Torrey, essa nave espacial já está no mapa, lá perto do penhasco perano, né, no norte do mapa. Só que, no momento, se encontra debaixo da água. Então, nas próximas semanas, quando a água do mapa, né, baixar novamente, essa nave espacial, né, pelo jeito, vai aparecer lá no norte, né, perto do penhasco praiano. E, pelo jeito, vão ter desafios relacionados com esse novo local, entre aspas, no mapa, né. Pelo jeito, não é um novo local, né, muito grande. É somente uma nave espacial, né, como dá pra ver aí na tela. E olhem só que interessante. Se a gente aproximar, né, bastante dessa nave espacial, dá pra notar que tem um astronauta dentro dela. E não, não é a skin da Siona, né, que faz parte desse par de batalha. Dá pra ver que esse astronauta é um personagem masculino, tá ligado? Ou seja, um novo personagem, né, que vai chegar aí no mapa do Fortnite nas próximas semanas. Então, fiquem ligados, porque essa nave espacial, provavelmente, vai ter alguma relação com a história do jogo, aí, ao longo do final dessa temporada. Mas, pode ser apenas o local, né, que a Epic Games vai colocar. Pode ser que vão ter capangas aí perto desse local, né. Quem sabe, aí vão ter astronautas, né, sendo capangas. E a chefe pode ser a skin da Siona, né, que, claro, é desse passe de batalha. Essa é uma teoria que tá sendo bastante comentada nessas últimas horas. Mas, é claro, apenas uma teoria, pode ser apenas uma análise espacial mesmo, que a Epic Games vai colocar aleatoriamente lá no norte do mapa. De qualquer forma, com certeza, é uma mudança bem interessante, né, que vai acontecer no mapa aí já nos próximos dias. E só tocando aqui nesse assunto de mudanças no mapa, né, lembrando vocês que, sim, a cidade do Aquaman também vai aparecer no mapa. Lembrando que no sábado é quando ocorrem mudanças no mapa. Então, fiquem ligados, nesse sábado, possivelmente, a cidade do Aquaman vai aparecer no mapa, ok? E pra encerrar aqui esse assunto de mudanças no mapa, uma coisa muito interessante que a Epic Games colocou hoje no mapa também foi um novo desafio secreto, que você pode conseguir 25 mil de experiência. Lá em cima do mapa, perto do farol, você vai encontrar uma pequena ilha, exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo, e lá você pode encontrar esse desafio, que é para você conceder 300 de pedra. Já tinha um desafio, né, bem parecido, para você conceder 300 de madeira, e hoje foi lançado esse novo desafio secreto, para você conceder 300 de pedra. Você pode encontrar várias pedras ali perto dessa pequena ilhazinha, então você pode, né, coletar todas as pedras ali já nesse mesmo local, e quando você concede, né, como dá para ver no vídeo, você consegue 25 mil de experiência totalmente de graça, então tá aí, né, um desafio secreto, para você upar um pouco mais o seu nível nessa temporada. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre os carros. Bom, todo mundo estava na expectativa que hoje os carros, finalmente, iriam ser liberados, mas isso não aconteceu. Porém, manos, um detalhe muito importante, é que hoje todos os carros foram removidos do mapa. Então, possivelmente, os carros, os veículos em si, para a gente poder dirigir, vão ser liberados muito em breve mesmo. Na verdade, até quinta-feira. Porque, olhem só, hoje foi encontrado nos arquivos do jogo os desafios da sexta semana dessa temporada, e como dá para ver, um dos desafios é para você abastecer um veículo lá na toca do gato. E lembrando que os desafios da sexta semana vão ser liberados nessa quinta-feira, no dia 23 de julho. Então, até quinta-feira, os carros, sim, vão ser liberados no mapa para a gente poder dirigir. Lembrando, novamente, vocês, que vão ser carros comuns, caminhões e também caminhonetes, ok? Então, se você está muito ansioso para essa novidade dessa temporada, eu também estou muito ansioso para isso, né? Fique ligado, os carros vão ser liberados ainda nessa semana. E algumas informações bem interessantes a respeito dos carros já foram encontradas nos arquivos. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, quando você estiver dirigindo um carro e você acertar algum oponente com muita força, você pode acabar saindo para fora do carro. Então, quando você acertar algum oponente com muita velocidade e muita força, você vai acabar saindo do carro e possivelmente vai tomar dano de queda ou alguma coisa do tipo. E acho que a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se você acertar alguma construção, alguma árvore ou alguma coisa do tipo. Quando o carro explodir, ele causa 200 de dano se você estiver muito perto dele, ou seja, você morre instantaneamente e se ele estiver um pouco longe, você toma 50 de dano, o que é muita coisa também, ou seja, tomem bastante cuidado. E se você acertar algum oponente com o carro, o seu oponente vai sair voando, vai quicar, tá ligado? Então, se você acertar algum oponente muito rápido, como eu falei antes, você pode acabar saindo do carro também, mas se você acertar algum oponente meio devagar com o carro, só ele vai sair voando, ou seja, vai ser uma parada bem divertida, com certeza. Então, está aí algumas informações bem interessantes a respeito dos carros, fiquem ligados. Quando os carros oficialmente foram lançados no jogo, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E uma parada importante a respeito da atualização é para quem joga na Google Play. Hoje, olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter logo após o lançamento do patch 13.30. A atualização 13.30 ainda não está disponível para a Google Play. Esperamos que fique disponível dentro de algumas horas. Bom, no momento aqui da gravação desse vídeo, que é mais ou menos 9h30 da manhã, está no horário de Brasília, essa atualização ainda não foi lançada para quem joga no Google Play, então se você joga na Google Play, fique ligado, a atualização vai ser lançada aí nas próximas horas, ainda hoje, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre as danças que foram encontradas hoje nos arquivos do jogo. Tipo assim, no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu já comentei, né, sobre todos os itens vazados, incluindo as danças, só que naquele momento que eu postei o vídeo, não tinha sido vazado ainda, como que as danças iam ser de fato dentro do jogo. Mas agora, já temos o vazamento completo. Hoje, três danças foram vazadas. Todas elas são da raridade rara. Essas duas aqui, uma chamada Balletic e a outra Bucky Orb, você confere agora no vídeo. Olhem só. E a última dança vazada hoje, que também é da raridade rara, é essa aqui, chamada Out to West. e aparentemente é uma dança muito famosa no TikTok. Então, pelo jeito, a Epic Games está colocando várias danças do TikTok aí no Fortnite e essa dança vai ser lançada muito em breve na loja também. Só que um detalhe, essa dança, eu vou ter que tirar a música dela, porque a música contém direitos autorais. Então agora, você confere os passos aí da dança com uma música um pouco diferente. Enfim, olhem só o vídeo. Então, se você gostou de algumas dessas danças, fique ligado, elas vão ser lançadas na loja ao longo das próximas semanas. E como acabei de falar, essa última dança aqui no TikTok, eu acabei tirando a música original, ou seja, vai ter uma música bem melhor, claro, quando a dança for lançada no Fortnite, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você espera dos carros, né? Como eu falei, vão ser liberados até quinta-feira, né? Por conta de um desafio vazado. Claro, né? Que pode ser que tenha alguns erros, né? Ou seja, eles podem ser adiados, mas a princípio, os carros vão ser liberados até quinta-feira, ou seja, daqui dois dias. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar ligado que em breve vai aparecer no mapa uma nave espacial, uma parada bem bacana também, né? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau. E aí